É o show do Bobby Bossa! Eles são os arquitetos da ação, os mestres do espetáculo e líderes no seu... campo. Hoje vamos conversar com dois dos maiores capitães da Superliga, pouco antes de um duelo épico. Vamos receber o Rasta Mágico dos Super Strikers e Vladimir Savic do Green Futebol Clube! É o Rasta Mágico! É bom estar aqui, Rob. Saudações, mortal de Top Show que fala gritando. Bom, conta pra gente, qual é o segredo pra ser um líder em campo? Lamento desapontar, Rob. Mas não existe segredo. Conhecer o time, a tática de jogo e liderar pelo exemplo. É só isso. Tá, e o que você acha, Vlad? A vitória é uma certeza quando a gente consegue prever as coisas do futuro. Então, é... Quer dizer que você sabe o que eu vou comer no jantar hoje? Macarrão com queijo. Sozinho. O ancestral e poderoso livro do Grimm me permite ver todas as jogadas antes que elas aconteçam. Contemplem o grande poder do Tatinomikon! Eu prefiro deixar minha performance pro jogo. Strikers! Super Strikers! Super Strikers. Antes do jogo. Versão Brasileira DPN Santos Bem-vindos à Feratóvia, lar do Grimm Futebol Clube. Que brega! Seus míseros mortais! Zombardo poderoso Vladimir Savic! É isso aí, cara. Ah, Shakes. O Grimm acabou de ganhar do tanque. 4 a 0. E... O Savic armou todos os gols. Eu acho que não vai ser tão fácil assim contra a gente. É. Mesmo que o Savic veja o futuro, ele só vai ver o rasta mágico... E... Acabando com ele! Se a gente trabalhar juntos e focar no plano tático, dá pra pregar um susto no Grimm. Vamos lá, gente. Junta todo mundo. Selfie do grupo. Ficou da hora. Você sabe o que a palavra grupo quer dizer? Não sabe? Anteriormente em Alunos Modelos, Terry gosta da Jenna. Mas talvez a Jenna esteja gostando do Bruce. Enquanto isso, Maurício e Lauro declaram seu amor meio que eterno por Mônica. Deixando-a dividida e confusa. Ah, eu também tô confuso. Por que você quer assistir essa série, hein? Ah, é sério, Klaus. Chega de drama de adolescente. Ah, Alunos Modelos não é um drama adolescente, Bo. É uma história clássica sobre o amadurecimento, o amor e o aprendizado. Numa faculdade para supermodelos. Além disso, tenho quase certeza que o Lauro, que é modelo esportivo, foi baseado no El Matador. Ah, o original é bem melhor que essa cópia. Selfie no ônibus! Uber. Uber. O que foi que aconteceu? Por mais que a gente seja forte, ou ache que é, nada se compara ao poder daquele livro infernal. Super Strikeas. Bem-vindos ao Caldeirão. Creio que nossas instalações sejam mais que adequadas para os seus preparativos. É, é tudo super moderno. Cozinha. Sala de jantar. Home Theater. E o mais importante, esta é a sua área de treinamento. O Campo D. Vem cá, só uma perguntinha. Você não acha que a gente merece coisa um pouquinho melhor do que o Campo D? Ah, não se preocupe, ele é um dos melhores aqui. O Campo D fica na masmorra. E, finalmente, quero mostrar o seu alojamento. Vocês sabiam que no século XVI, em Feratóvia, era de bom gosto ter o vaso sanitário dentro do quarto? Pessoal, é o seguinte. Acontece que o desempenho do Grimm em campo é muito melhor do que o desempenho fora dele. E o Savic está no centro de tudo o que o time faz. Ele monta as jogadas. Domina o meio de campo. E, com isso, garante os gols da equipe. Uou! Pelo jeito como ele sabia onde a bola ia estar. E passava sem ter que olhar. Será, então, que ele consegue mesmo? Sabe, prever o futuro? Não, não! Não se preocupe, Klaus. Não tem nada de sobrenatural nisso. Eu não estou falando do Savic. A quarta temporada de alunos modelos terminou em grande suspense. Na cerimônia de formatura da faculdade de moda, os alunos têm que desfilar para se formar. Mas a Mônica ainda não decidiu se ela está meio que apaixonada pelo Maurício, que pode ser um vampiro, ou pelo Lauro, que é modelo esportivo. Mas aí, o Maurício estava desfilando quando o Lauro puxou uma estaca de madeira do rabo de cavalo! Ah, qual é, gente? É uma série tão boa! O que? O seguro morreu de velho. Eu estou ligado, professor. Mas quer trancar a gente aqui mesmo, certeza? Nossa, que sinistro! O Savic é um meio campo excepcional. Mas com certeza ele não vê o futuro. Quando você sabe como a sua equipe joga, pensar duas ou até três jogadas à frente não é uma coisa sobrenatural. Um! Dois! Como é que você se vê passando pela gente, capitão? Não vejo. Três! Desculpa, Mano Sheikers, o passe foi ruim. Parece que eu estou precisando treinar mais. Está brincando? Foi fantástico! É! É incrível! É incrível! É incrível! É incrível! É incrível! As jogadas na minha frente! Grima! De calcanhar! Muito legal! É! Coisa linda! Arrebentamos no treino, galera. Não vejo a hora de enfrentar o Grimm. Hã? Lager! Isso, Shakes. É porque você não imagina a derrota dolorosa que está te aguardando. E deixa eu adivinhar. Você previu tudo com o Tatino Miku! Você está confiante porque acha que o Rasta Mágico pode me derrotar. Mas eu consigo ver cinco jogadas à frente com facilidade. E parece que o seu capitão não consegue ver nem três. Ah, El Matador. Parece que o momento é apropriado para uma selfie chocada. Como é que o Savitch sabe do nosso treino? Mas aquela porta gigante estava trancada. Não tinha como ele ver a gente. Deve ser algum tipo de truque. Não é não? Mas como isso é possível? Já vi em todos os fóruns da Alunos Modelos. Já li todas as teorias dos fãs. Mas ninguém sabe de nada. O único jeito de descobrir o que vai acontecer é vendo... O futuro. O Tatino Miku! O que você está fazendo? Estou procurando o Tatino Miku! Deve estar escondido numa câmara secreta. Igualzinho ao diário de 300 anos do Maurício que estava escondido no castelo da Irmandade dele. A Glita Vampa Vampa na faculdade de moda. A Jenny encontrou um burracado quando ela foi procurar o Terry. Que talvez seja um robô. Até porque nenhum ser humano consegue manter a pose em tanto tempo. É... El Matador. A série é boa. Ah, qual é, professor? Duas sessões de treino no mesmo dia? Reclama com o seu capitão. Foi ele quem pediu. Tem uma coisa que ele quer que todos vocês vejam. Mas o Klaus e o El Matador não estão. Alguém sabe aonde eles foram? Essa eu sei. O Klaus com certeza quer saber o que acontece naquela série boba que ele assiste. Enquanto isso, o El Matador está tentando quebrar o recorde mundial de série. Oh, pessoal. Finalmente estou no domínio da situação. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Caramba. Esses túneis não acabam nunca mais. É, como naquele episódio de Alunos Modelos em que a luz... Selfie silenciosa. Olha, olha ali! Eu evoco o poder e a força do Tati no Mikon para abrir as cortinas do tempo e revelar o que acontece na quinta temporada de Alunos Modelos! Por favor, revele o que acontece na quinta temporada de Alunos Modelos! Por favor! Eu não entendo. Eu não entendo. Está parecendo aquele episódio de Alunos Modelos? Não é uma série boa, Klaus. Essa foi por pouco. Por pouco mesmo. Ainda bem que nós percebemos que eles estavam vindo pra cá. Imagine o problema que seria se eles encontrassem um livro que realmente funciona. Noite de jogo aqui no Caldeirão. O Saviche aterrorizou o tanque exibido total domínio do meio de campo, Brandon. Mas o time vermelho não se assusta com facilidade, Mac. Vai ser preciso alguma coisa mágica pra ganhar essa. E o Green pode ter exatamente isso. Ah, vai. Não me diga que você acredita nessa bobagem de ver o futuro. Bom, às vezes eu comento os jogos com tanta precisão que eu me pergunto se eu não tenho o dom. Ai, isso é... Ridículo? Quem vai ganhar a Batalha dos Capitães? Capitães? Para! Você deve correr por trás e pegar a bola no centro do campo. Nossa! Que previsão sinistra do Capitão do Green! Uau! Que bomba ele soltou! O Super Strucker se escapou por pouco. Uau! O Raça Mágico tá dando um gostinho do seu próprio remédio para o Grimm. Foi quase! Os Struckers não estão com tanta sorte. Será então que o Raça Mágico também é o... Jogador excepcional? Eu também sei fazer isso. O primeiro tempo já tá quase no fim e o placar continua zero a zero. Os dois Capitães vão se equiparando jogada a jogada. Deixa de teatro, Savit. Eu sei por que você tá fazendo isso. Mortal arrogante. Agora vou mostrar como os meus poderes são reais. Saiu pela esquerda e passe a bola. Inacreditável! É como se o Savit estivesse em vários lugares ao mesmo tempo. O quê? Gol! Mais uma vez, Vladimir Savit coordena perfeitamente as jogadas do Grimm. E se a coisa continuar desse jeito, não precisa ser vidente pra saber... E os Super Struckers vão... ...levar uma surra. Ha! Estamos ficando bons nisso. Eu convenci vocês que poderia liderar o time. E decepcionei a todos. Conhecer o time e a estratégia não vale nada contra o Savit. Vai ver, ele consegue mesmo ver o futuro. E daí? Não importa se ele tem oito pernas e solta fogo pelas ventas. Com a sua liderança, a gente ganha de qualquer um, em qualquer hora, em qualquer lugar. Você é um líder de verdade. Você é o nosso Capitão. Selfie do time todo. Calma, calma aí que dessa vez vai aparecer todo mundo. Aí, me dá isso. Não! Eu tenho que registrar esse momento especial. E o meu visual fantástico. O que é isso? É... O melhor jogador da Super Liga. Ai! Não! Aquela coisinha pequenininha lá no fundo. O que é isso? É... E olha ali de novo. Ah... Um drone com câmera? O Savit não prevê o futuro. Ele tá espionando a gente. Foi assim que ele ficou sabendo dos detalhes do nosso treino. Mas como isso explica a previsão dele em campo? Bom... Acho que eu sei como. Bom, Savit. Vamos lá. Passe baixo. 75 graus à esquerda. Toca de calcanhar e corre para a esquerda. Drible 30 graus à esquerda. Ah! Cuidado com... Você ainda acha que consegue me vencer? Eu vi o futuro. E se prepara, porque o seu mundo tá prestes a desabar. O que o Sheik está fazendo? Nem eu consigo prever, Brader. Agora, somos só eu e você. Ah! 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 Jogada impressionante do Rasta Mágico. Mas aí vem o Savit. O Rasta chegou na frente. E o Sheik está bem ali. Acho que eu sei o que a gente vai dizer agora. Com certeza, Brader. Gol! Que beleza, pessoal. A gente que venceu! Que beleza! Oh, não! A LUNOS MODELOS foi cancelada. Eu nunca vou saber se a Mônica escolheu o Maurício ou o Lauro. Esse é um detalhe do futuro que eu não tô a fim de saber. Aham. Dá uma olhada, gente. Sério? Pensei que o Green tivesse aprendido a lição. Vamos derrubar agora. Pera, 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 pera aí. É meu. Selfie de 360 graus com o grupo. Junta aí, gente. Não! Ah! 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 Mas que Green Futebol Clube que nada. Isso sim é de dar medo. Ah! Estamos na final da Superliga! Ah! É isso aí, pessoal! É! Aí, pessoal, dêem uma olhada. E o Super Strikers conseguiu avançar para a final da Super League. Deixa aí, galera! Mas o adversário, o Cosmos Futebol Clube, mandou um recadinho para os Homens de Vermelho. Grande Bo, dizem que você é o melhor. Até mesmo invencível. Bom, eu te desafio a provar isso. Ninja. Em uma disputa de um chute só ao meio-dia. Só no Mundo do Oeste Selvagem de Buddy Watkins. Os momentos mais selvagens do Oeste. Uma disputa de pênalti? Em um parque temático. O que você acha, Grande Bo? Então, vamos lá, parceiros. Grande Bo. Strikers! Super Strikers! Super Strikers. As luvas mais rápidas do Oeste. Versão Brasileira DPN Santos. Grande Bo, quer mesmo enfrentar o Ninja antes da final? Que pergunta! Cowboy era a terceira na lista de coisas que eu queria ser quando era criança. Logo depois de goleiro e... Dinossauro! A gente quer sempre dançar. Olhem só, torcedores do Super! Esse aí é Lenny, o raio. Eu não vejo esse mascote há anos. Klaus? Encontrei a fantasia no porrão do Strikaland. É por isso que tem cheiro de sanduíche de ovo? Não! Eu trouxe meu almoço. Isso é muito nojento, cara. Dá pra guardar um monte de coisa nessa roupa. Entretenimento, o refrigerante preferido em Brislove e aí... O meu amiguinho, o Giorgio. Então vai ter que arranjar alguém para ser o Lenny na final. Ah, não, professor! Eu já tô no banco mesmo. Não é por causa disso que você não deve ficar 100% concentrado no jogo. Mundo Selvagem do Oeste Que legal! É desse tipo de cidade que eu gosto. Klaus! Ah! O que foi que eu falei sobre essa fantasia? Já sei, já sei. Mas onde mais eu poderia encontrar alguém para ser Lenny ou o raio? Quando eu mostrar as vantagens, vou fazer filha para ser o novo Lenny. Ah, tá bem. Tudo bem, Super Strikas? Bem-vindos à minha cidade. Buddy Watkins. Isso é de vocês. Por conta da casa. Buddy Dólares? A moeda oficial do Mundo Selvagem do Oeste. Portanto, vão se divertir! Pelo visto, esses braços são bem fraquinhos, pessoal. Ah! 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 Deixa quieto, amigão. Esses brinquedos de parque são totalmente manipulados. A gente se vê, Valentão! Billy, o adolescente, taberna. Somente funcionários. Hum... Sala de descanso dos funcionários. Milkshake. Sim? Ah... Pode me servir um? Dois, então, por favor. Delegada Salsicha Pimenta, o que te trouxe à cidade, Forasteiro? Estou procurando alguém para ficar no meu lugar, como Lenny o Raio. Algum mascote aqui topa o serviço? E aí? Vamos lá, é um bico legal! Muitos torcedores, uma roupa descolada e espaço para levar uma porção de coisas. Vejam! Peguem um folheto! Ah, olha, Lenny. Terá honra de ser um mascote na grande final da Superliga? Quem é que não sonha com isso? Então, qual é o problema? É... É... Ele... Hum... Pau-pau! Saiam da frente, seus emprestáveis! A Estrela do Cosmos. Mascote oficial da Superliga entrando. Ei! Não foi muito educado. E quem é você? Lenny o Raio. Eu sou o mascote mais rápido, mais incrível e mais divertido que essa cidade já viu. A Estrela do Cosmos. Agora, por que você não cai fora daqui antes que passe vergonha? Pode até ser. Ou posso te mostrar uns movimentos tão elétricos que vai ver estrelas. Aplausa, Lenny! Todos os funcionários do parque para suas posições. O confronto já vai começar. Ah, isso não acabou. Você foi incrível. Eu nunca tinha visto ninguém enfrentando ele dessa maneira. Você vai ser o Lenny na final, não vai? É, e colocar um fim na maldade dele de uma vez por todas. Eu... Eu não posso. E agora, na abertura oficial do Mundo Silvagem do Oeste, orgulhosamente apresentamos o Lenny. A disputa de um chute só ao meio-dia! Obrigado. Minja! 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 Tudo bem? Eu tinha certeza que eu sabia para onde a bola estava indo. Não se preocupe com isso, cara. Ele deu sorte no chute. Pois é. Eu acho que foi. A bola manipulada funcionou direitinho, rapazes. Quando eu der o sinal, vocês já sabem o que tem que fazer. Tirem o chapéu e preparem-se todos, porque o maior jogo de futebol vai chegar a vocês como um morcego voando na direção dos faróis. Ah, acho que você está se confundindo um pouquinho com essas metáforas, Max. Que nada, Brenda. Essa é a finalíssima da Superliga. Nós temos que fazer de tudo para impressionar como se o mundo fosse acabar amanhã. E começa o jogo. Ninja parte direto para o ataque. Mas que chute! Mas o Grande Boa faz uma defesa impressionante. Cuidado, vocês não são de nada. Eu sou a Estrela do Cosmos. Sou o maior mascote que essa cidade já viu. Estamos no segundo tempo e o Cosmos está dominando a partida. Mas tem um jogador bloqueando totalmente o combo. O Grande Boa é simplesmente intransponível. O Grande Boa é simplesmente intransponível! Esse goleiro é uma força inabalável de talento nato. Tudo bem, quer saber? Nada do que você diz faz sentido. Não faça tempestade, copo d'água. Só estou tentando animar um pouco a narração do jogo. Chega! Eu quero um C. Eu quero um O. Depois um M. Depois um E. Ah, eu não vou ficar soletrando porcaria nenhuma. Eu sou a estrela do cosmos. Toma! Professor, tem que me deixar ser o Leni. A torcida precisa dele. Não falei pra você arranjar outra pessoa? Eu tentei. Mas todos os mascotes têm muito medo de enfrentar a estrela do cosmos. Ok. Mas você vai ter que voltar para a prorrogação. Alô? Se quer saber a verdade, me encontre no estacionamento coberto. A verdade? Hã? Quem tá falando? Nenhum dos times marcou nos 90 minutos. Por isso teremos prorrogação. Sim, nós vamos. Ai! Vai mesmo ficar de cara feia só porque eu não gostei dos seus comentários? Não. E de repente o Super Sorcas reage. Será que vai ser agora? Belo chute do Léo. Mas o goleiro defende. É a chance para um contra-ataque. Mas Ninja recua para o goleiro. Não é do feitio dele. Realmente. Por que estão jogando tanto na defensiva? Alô? Tem alguém aqui? Fique onde está. O jogo foi manipulado. O cosmos vai ganhar essa final de qualquer jeito. Como? Eu já falei demais. Se a estrela descobrir... Espera! Por que tá ajudando a gente? Porque você me faz lembrar quem eu realmente sou, Leni. Sou a delegada Salsicha Pimenta. E represento a lei. Estamos no finalzinho da prorrogação e o jogo continua empatado. Parece que o cosmos quer mesmo ir para os pênaltis. Mas os Super Strikers não. Os homens de vermelho partem para o último ataque. O Muralha não tem tempo de repor a bola, porque a final da Super Liga vai ser decidida nos pênaltis. Isso mesmo. Não tô entendendo. O cosmos fez de tudo pra ir pros pênaltis. Mas por que eles fariam isso sabendo do goleirão que a gente tem? O que o cosmos pretende trapacear? Klaus! Onde você estava? Descobrindo a verdade. E eu trouxe pra vocês um pedaço de laranja. Ah, Klaus. Olha, pessoal. O jogo foi manipulado. Ah, mas como? O menino do brinquedo de teste de força é o Gandula? Isso não pode ser uma coincidência, né? E se essa não foi a única coisa manipulada no mundo selvagem do oeste? Peraí, a disputa de um chute só. Por isso o movimento da bola foi estranho. Quer dizer que o cosmos vai usar uma bola viciada nos pênaltis. Mas onde foi que esconderam a bola? Ninguém é páreo para mim porque eu sou a estrela do cosmos. Eu brilho durante o dia e brilho durante a noite. É agora, pessoal. É uma questão de quem vai manter a calma sob pressão. Pega aqui, garoto. Um momentinho aí. Shakes é o primeiro. Será que ele vai dar a vantagem que o time precisa? O grande bom foi pro lado certo, mas não conseguiu alcançar a bola. Ora, ora, ora. Finalmente você apareceu. Pensei que fosse amarelar na hora de me encarar. Ah, viu como não sabe nada? Eu sou mais é vermelho. Além disso, não interessa como a gente é por fora. O importante é como a gente é por dentro. Ai, que discurso mais meigo. E você se acha um cara muito especial, né? Não, não, não. Você não entendeu. A bola é viciada. Sei que está dentro da sua roupa. E vou tirar essa bola de você. Eu vou mesmo. Ah! Ah! Uh! O matador manda uma bomba pro gol. Dessa vez o grande bom encosta a mão na bola. Mais um pouco, ele pode fechar o gol pro adversário. O quê? Sai da minha frente! Não. Não vou mais aceitar suas provocações. Acabou. Me dá essa bola. Vem pegar! Eu sou a estrela do Cosmos. Não! Agora vai depender de quem for bater os pênaltis, eu acho. Cada time deu dois chutes até agora. E agora é a vez do Capitão dos Super Strikers. Isso que é a liderada do exemplo! O Cosmos vai manter o placar empatado? Defendeu o Grêmio! É! O Léo Faísca vai bater o quarto pênalti para o Super Strikers. Vantagem para os homens de vermelho na final! Não era isso que deveria acontecer. Cadê aquela maldita bola? Esse vai ser um pênalti decisivo. Se o grande bom defender, o jogo acaba. Quer ouvir? Parece que o ninja tem um problema com a bola em campo. Parece que o ninja tem um problema com a bola em campo. Ah! Defendeu, Creadbull! O Superstrakas é o caminho da Supermiga! Bom, acho que só nos resta dizer uma coisa, Mac. Bom, e o que é? O Superstrakas reverteu o que poderia ser uma derrota humilhante e conquistou uma grande vitória que vai ficar pra história! Isso sim! É um bom comentário, Brenda! Eu sou obrigado a admitir, Klaus. Você arrasou mesmo como Leni. Na verdade, eu estou aqui. E quem é que tá lá dentro? A melhor mascote que eu já conheci. Ninguém merece ser Leni mais do que ela. Obrigada! Mas sempre vai ser a delegada Salsicha Pimenta pra mim. Oh! Você é mesmo um amor. Mas pode me chamar de Rebeca. São os campeões! Divisão Tática se apresentando, senhor! Yanain, você identificou o homem-chave dos Superstrakas? Os Shakes e o El Matador fazem todos os gols dos Superstrakas. Tem razão, Uber, senhor! Mas 55% desses gols foram armados por um único jogador. Quem? Klaus. Parando, Klaus, os gols dos Superstrakas vão minguar. E como é que a gente faz isso? Com a última palavra em guerra psicológica. Operação Alter Ego Superstrakas Superstrakas Homem na máscara do tanque Versão Brasileira DPN Santos Bem-vindos ao Hotel Alpino, rapazes. Vocês já sabem com quem vão dividir o quarto. Aqui é o Ministério da Defesa. Ego! Ah, pode crer. Põe a gente na ala esquerda. Nada disso. A ala esquerda. Oi, Shakes! Sempre companheiros! Eu não vou falar isso. Olha, vai ser divertido. Sempre companheiros. Até agora não entendi por que eu tenho que ficar sozinho. Porque você nunca ouviu o seu próprio ron. Pois é, ele parece uma Maria Fumaça. Não entendi. Chamada às seis e meia da manhã. Ainda bem que nenhum de nós dois ronca. Vamos bem tranquilos. Não se atrasem. Shakes? Shakes? Shakes! Anda! A gente perdeu a hora. Shakes! Claus! Acho bom vocês estarem prontos. Pronto pra ação, professor. Valeu, cara. Foi por pouco. Sempre companheiros? Sempre companheiros. Isso, Claus! Manda pra cá! Vamos lá! Isso, Claus! Manda pra cá! Vamos lá! Aê! Isso, aê! Sempre companheiros! Foi muito bom! Gostei muito! Oi, gente! Uma entrevista rápida. Mas é claro, se você... Helo Matador! Shakes! Sete gols dos dois nos últimos cinco jogos? Qual é o segredo? Olha, eu poderia dizer que o crédito é de todos. Mas o crédito é todo meu. E... Um pouquinho do Shakes. A gente tá bem, porque o Claus tá muito bem. Alô? Sim? 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 Sim! Ah, oi. É aqui que... Eu sou o Claus. Oh, seu Claus! Esperávamos pelo senhor. Que legal! Claus, meu querido! Você veio! Eu sou o Vayner Hot Dog, o seu diretor! Que tal ser o novo super astro da televisão? Catman! Uau! Puxa, mas por que eu? Como assim, Claus? Você é atleta! Tá no áudio da forma! Perfeito para ser o Catman! Faz sentido. Além disso, são tão parecidos! Heróis por natureza! Com fiéis escudeiros fantásticos! Cadê os fiéis escudeiros? Apresentando... Nosso Dog Boy! Oi, cãozinho! Dog Boy! Ele ainda é engraçado! As câmeras já te amam! Ah... Mas o professor não vai deixar... Bom... Não contamos se você não contar! Catman! Catman! E Dog Boy! E Dog Boy! Mas por que esse nome, Catman? Porque ele pratica esportes? Não, Dog Boy! Porque ele joga coisas na gente! Vem comigo! Catamu! Legal esse berro de guerra! Corta! É grito de guerra! Grito de guerra! Por que você não decora o texto, Dog Boy? Igual o Klaus! E aí? O que vocês acham? O enredo é fraco. A motivação do personagem não convence. E não vou nem falar nada do final. É, eu concordo plenamente. Mas... Eu quis dizer a experiência com o Klaus. Eu não entendi. O que é que isso tem a ver com futebol? Eu vou explicar. O Catman e o Dog Boy vão passar o tempo todo no Hotel Alpino. Nossa! Isso passa em tudo que é canal. Em todo lugar pra onde o Klaus olhar, ele vai se ver... O herói. He, 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 he. O Catman vai estar na boca de todo mundo. Aquele cara do Catman é o melhor ator que eu já vi na minha vida. Tá aí! Como é que isso vai deter o Klaus? É, isso só vai deixar o Klaus mais confiante. Exatamente. E... Essa falsa sensação de segurança vai deixar o Klaus ambicioso. Ele vai começar a acreditar que é herói e que pode fazer qualquer coisa sozinho. Eu sou o Catman e tenho um Cat plano. Não, tudo menos o Catman. Misericórdia! Tem alguma coisa que você não consegue fazer? Uh, 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 uh. O El Matador e o Shakes vão ficar sem o Klaus para armar a jogada e passar a bola. E o sucesso deles vai se acabar. Não esquenta, companheiro. Já tô acordado. Shakes? Klaus? Levantaram? Quase pronto, professor. Anda logo, Klaus. Esses dentes estão mais que limpos. Esse cara nunca vai ter cárie, não é não? Não, não é? Rapaziada, aquele Catman parece atleta olímpico. E o Dog Boy sabe apanhar direitinho. Que maneiro! Catman e Dog Boy, é tão brega que chega a ser legal. É, nas primeiras duas horas eu achei bobo. Mas na terceira eu já tava viciado. O professor passou no quarto hoje de manhã. Mas eu disfarcei. Mas e aí? Onde é que você tava? Eu fui... Eu tava... Correndo, isso. Eu fui correr. Passa quando quiser, Klaus. Do mesmo jeitinho. Tem alguma coisa que você não consegue fazer? Qualquer coisa, menos o Catman. Eu sou herói por natureza. Quando quiser. Segue o plano de jogo, Klaus. Eu vi uma brecha, professor, e eu podia ter marcado. Podia e devia, mas não fez. Eu vou conseguir. Eu sempre consigo. Ô, Klaus, tá tudo bem? Você tava muito esquisito no treino. Não tem nada errado com a minha atuação, Shakes. Ah... Olha, eu... Eu vou pra cama cedo. Eu vou correr amanhã de manhã de novo. Ah, vou com você. Não, Shakes. Não vai dar. Se você vier, quem vai enrolar o professor? Sempre companheiros? Tá. Sempre companheiros. Beleza, companheiro. Vamos descobrir a verdade. Ahn? O Klaus é o Catman. Mas... Por que ele não contou? É a última vez que eu coloco esses dois juntos. Shakes, Klaus, acho bom vocês estarem prontos. Já vamos, professor. Já vamos, professor. Já vamos, professor. Já vamos, professor. Só o pessoal autorizado. As ordens são rígidas. Ah, sou amigo do Klaus. As ordens são ainda mais rígidas. Nada de amigos do Klaus. Como? Não, 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 não. É tranquilo. A gente joga no mesmo time. Superstrikas. A ordem mais rígida de todas é nenhum Superstriker. Tá bom, tá bom. Nossa. Tenho que falar com o Klaus. Mas como? Klaus, meu querido. Eu tô realmente super empolgado com o que você tem pra gente hoje. Dog Boy! Tá atrasado? Outra vez! Por que você não pode ser como o Catman? Klaus! Quer dizer... Catman... Podemos conversar a sós? Peraí. Tem alguma coisa diferente com você. Você anda malhando, não anda, não. Ok? Então todos aos seus lugares. Você também, Dog Boy. Ei! Deixa eu sair daqui. Eu vou perder a hora. De novo. Suas jogadas estão ficando perigosas, jogador. Você não viu nada. Já vai se preparando. Boa, Dog Boy. Fico te devendo uma torta. Catman! Oh, Catman! Eu sou o Catman. E nada pode me deter. Toma! É isso aí! Klaus! Essa foi linda! Todo mundo viu a maestria do Klaus? Fantástico! Ah, olha ele aí! Você viu? Catman! Você é fácil! Caramba! Ai, que lindo que ele é! Até mais tarde, gente! Tem um jogo pra vencer! Klaus, espera! A gente tem que conversar! Sou eu! A verdade, pessoal! O Klaus já deixou o estúdio. Ótimo trabalho de visão tática. Parece que o Klaus caiu direitinho no seu plano. Dog Boy! O coronel disse à vontade. Você já pode tirar a máscara. Oh, ahn... Sim, mas eu prefiro ficar caracterizado o tempo todo. Gostei dele. Totalmente dedicado à causa do tanque. Dia de jogo no estádio da Fortaleza. Foi uma semana de preparo intenso para os dois times. Foi uma semana horrível pra mim. Hospedada num hotel que só tem um canal de TV. Miau, 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 miau! Catman! Ai, já não aguento mais ouvir essa música. Ah! Klaus! Onde você estava? Onde eu estava não importa. O que importa é o que eu vou fazer com o tanque. E cadê o seu companheiro de quarto? Estou aqui, professor! Klaus! Preciso falar com você! Klaus! O Super Striker está bem pra caramba nos últimos jogos. Será que El Matador e Shakes vão conseguir manter a média de gols diante do poderoso tanque? Eu sei do Catman e do Dog Boy, Klaus. E daí? Todo mundo conhece o Catman e o Dog Boy? O seriado é um tremendo sucesso! Não é um seriado de sucesso, Klaus. O único lugar que ele passa é no Hotel Alpino. O Shakes tem que começar a correr pra espaços abertos e não atrás do Klaus. É! Jogar fora da posição pode ser uma verdadeira catástrofe pros Super Strikers. Você tá certo, apesar dessa máscara ridícula. Ha! Tá vendo só que dupla dinâmica? Catman e Brandon. Tá, descobriu meu segredo. Mas Catman e Dog Boy é uma chance de ter uma coisa minha, falou? Mas aí é que tá, Klaus. Não é uma coisa sua. Aqui! Klaus! Eu sou o Catman e nada pode me deter! Direto nas mãos do mutilador, o tiro foi fraco. Mundo esperto, Yan'Nai. A Operação Alter Ego é mesmo um sucesso. É, é sim, Uber, senhor. Mas... Brincadeirinha. Klaus, Catman e Dog Boy é... Uma experiência esquisita do tanque. Ah, vai ver que você tá que nem El Matador. Aborrecido porque não tá fazendo gols. Que isso, cara? Não, ele tem razão. Eu tô aborrecido. Tem que acreditar em mim. Sempre companheiros? Mã, na próxima vez divido o quarto com um grande bom. Ah, para! Eu não ronco tanto assim, vai. Ou ronco? O Klaus não me escuta. Mas sei de alguém que talvez ele escute. Klaus, o que é que você tá fazendo em campo? É, será que dá pra passar a bola? É, deixa disso, Klaus. Eu não acredito que o tanque vai interromper a nossa série de vitórias. Pessoal, vocês falam como se a gente tivesse perdido. Não é assim que os eróis agem? Klaus, tenho um assunto pra resolver com você. Doro Boy? Adoro o seu seriado. Chase? Não, não gosto mais do seu seriado. Sem mais delongas, quero apresentar o... Katman. Caramba, você é o Katman mesmo. Eu não acredito que a gente não percebeu. Deixa eu adivinhar. O professor é um jogador? Gente, Katman é uma enganação montada pelo tanque. Como é que é? Do programa de televisão. Eu tava lá! Eu vi o Uber, o VON, todo mundo! Tá zoando? Ô bicho! Então, no fim, eu não sou perfeito pro papel do Katman. Klaus, você é um herói toda vez que a gente joga, mano. Klaus, o tanque ficou tão apavorado com o seu talento, que eles tiveram que acabar inventando um seriado de Araki pra te enganar. E todos nós somos escudeiros uns dos outros, não é não? Shakes, perdão por não acreditar em você. E sinto muito pela torta na cara. Sempre companheiros? Sempre companheiros! Klaus, dá pra dar uma de ator mais um pouquinho? Foi um primeiro tempo difícil pro time vermelho. Vamos ver se eles entenderam no intervalo. Ha-ha! Brincadeirinha! Superstriker no ataque! Será que eles conseguem recuperar a boa forma dos últimos jogos? Tudo depende do Klaus conseguir passar a bola para os dois atacantes. Mac, olha! O Superstriker está chegando na área do tanque! Klaus, eu tô livre! Aqui, Klaus! Meu amigo! Eu posso conseguir! Nossa, tem um monte de espaço pelo meio! Ih, Mac, olha lá! O Klaus está de olho no gol! Não! É um passe altacioso! Um ato de desprendimento por uma causa maior! Um a zero para os visitantes! Essa liquida fatura, Breda! Não! Ah! Ah! Roubou a minha cena! O próximo seriado que vamos filmar vai ser um drama de ação estrelando vocês. Vai se chamar Salve-se Quem Puder e a produção começa... Agora! Eu não falei! O final é uma droga! Ainda acho que eu seria o melhor Catman. Ser ou não ser o Catman? Eis a questão. Tá legal, cara. Não tem jeito. Não dá pra competir com Klaus. Dá pra autografar? Mas eu queria como o Catman. Claro! Só não deixa isso te subir a cabeça, tá? Não se preocupe. Eu não preciso ser um super-herói. Eu já sou um super-striker. Ei! Deixa eu sair daqui, eu vou perder a hora! De novo! Tchau! 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 Tchau!